Brasília é famosa por seus traços, desde seu plano urbanístico, passando pela moderna arquitetura, traços fortes em notas musicais, na força de sua população e na beleza de um céu sem igual. Uma cidade que a partir de 2014 também será conhecida pelos traços da bola. E por isso, mais do que um estádio, Brasília está levantando um monumento à altura de sua beleza, arquitetura e história. O Estádio Nacional de Brasília terá capacidade para 70 mil espectadores, com assentos marcados e retráteis, que proporcionarão conforto para circular e assistir aos jogos a uma distância inicial de apenas 7,5 metros do campo, que por sua vez foi rebaixado 4,8 metros da altura original, permitindo maior visibilidade de todo o público sobre os 105 por 68 metros de gramado. As áreas do público serão divididas em arquibancada inferior, intermediária e superior, sendo ainda 74 camarotes e área VIP. Todos os assentos estarão protegidos do sol e da chuva por uma moderna cobertura. E por falar em conforto, os acessos ao Estádio Nacional de Brasília foram projetados pensando na praticidade e rapidez para o público. Uma vez no estádio, o público contará com uma área social de passeio e lazer com bares e restaurantes, dando suporte a esta incrível arena multiuso, garantindo fluxo e aproveitamento mesmo após o Mundial. Privilegiados também serão os 2.850 jornalistas, confortavelmente instalados, com toda a tecnologia necessária para que o espetáculo também possa ser apreciado longe daqui. Assim como Brasília foi construída em 4 anos, em meio ao mais absoluto nada, e hoje mostra ao mundo inteiro a importância da capital federal no coração do país, o Estádio Nacional de Brasília está sendo erguido com responsabilidade, determinação e segurança. E vai mostrar a todos que a Copa do Mundo FIFA 2014 tem uma casa completa e pronta para abrir o maior espetáculo do futebol.